E nós buscamos a Tua face, por isso nós constantemente, meu Deus, invocamos o Teu nome, ó tanto e poderoso Deus de Israel, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, não haveria no porquê continuar na Tua casa, aprendendo contigo, ah, meu Deus, buscando a Tua face, nos envolvendo contigo, e não ver, meu Deus, em nossas vidas, o resultado da fé que apresentamos em Tio, meu Deus, tem muita gente, só quando a gente fala em sofrimento, nós temos visto, meu Deus, no nosso ministério, que não são apenas as pessoas que estão fora da Tua casa, Infelizmente, há muitos sofrimentos dentro da Tua própria casa, porque muitos, meu Deus, negam a Tua eficácia, o poder verdadeiro que há no nome do Senhor Jesus, E somos gratos a Ti, meu Deus, porque a todos que se encontram aqui nesta manhã, é dado o poder, a oportunidade da salvação, meu Deus, se há alguma impiedade, Alguma maldade dentro de nós, venha nos lavar agora com o santo, seu Jesus, venha nos perdoar, venha nos ajudar, a quem precisa, aqui mesmo, meu Pai, nesta manhã, a quem precisa A acertar o seu caminho, meu Deus, meu Deus, ajude-a a ter os pensamentos, igual a do Senhor, ajude-a a realmente, meu Deus, a ser, a andar, como Jesus andou aqui na terra, Em momento algum, Jesus andou em meio a bagunça, em meio às coisas erradas, meu Deus, como tem gente, Na Tua igreja aí, arrebentada, porque não entendem, que para ver a Tua glória, o Teu poder, precisa dos Teus pensamentos, e os caminhos, igual ao Teu, Tira mesmo, meu Pai, toda a soberba, toda a arrogância, toda a prepotência, todo o orgulho, que vinha nesse coração, que Ele ouve, No íntimo, meu Pai, eu sei que ninguém quer sofrer, lá no íntimo, quem quer sofrer, quem quer sofrer, só que muitos têm um sofrimento por opção, Por não conhecer eles, que acham, só mais, os problemas, quando nós sabemos que o mal, ele vem bem de perto, De que adianta, meu Deus, estar na Tua casa, e não ter a Tua proteção, de que adianta recitar, mil cairão ao meu lado, dez mil, a minha direita, Mas não serei atingido, quando na verdade, meu Pai, o Teu povo está me ajudando, te ajuda, então faça cumprir, meu Deus, Na vida de cada um aqui, a proteção, a proteção mesmo, a sete proteção, Que tem, bem específico, no Salmo 92, são sete, nós queremos descanso, nós queremos, meu Pai, intimidade contigo, Nós queremos a Tua mão poderosa, que agora nos cercamos, nos envolvendo, nós queremos, meu Pai, que essa angústia, Desse sofrimento, que vem alojado, na mente e no coração, dessa pessoa que me ouve, Venha cair por terra agora, Satanás, caia por terra agora, queimado e amarrado, com toda a sua eternidade, com os teus sintomas, diabos, Solta a mente, o coração dessa pessoa, solta esse familiar agora, meu Deus, eu quero que estudantes trabalhem, Entre nessa guerra para vencer, meu Pai, meu Deus, despeda-se esse vício, que vinha dominando essa pessoa, Seja lá com drogas, prostituição, seja lá com o que for, meu Pai, Satanás, caia por terra agora, com os teus vícios, com a Tua angústia, com o Teu nervosismo, Saia do seio dessa família, saia agora desse casamento, da vida sentimental dessa pessoa que é solteira, Saia espírita de visão, da solidão, saia demônio do nervosismo, Saia mesmo, meu Deus, Queime os demônios que entraram nessa vida, Por uma inveja, Por uma inveja, Por um trabalho que saia de uma cubaria, Saia dos sonhos dela, Saia dos pensamentos, E dos caminhos dela agora, A Deus, eu peço em você, humano, Que você tem que sair queimado e amarrado, Saia dessa fonte de renda, Saia dos trabalhos dessa pessoa, Saia mesmo, diabo, Pois a ordem é das... Para mim, Não aceite, minha amiga, Não aceite mais os sofrimentos, Não aceite mais uma vida perdida, Não aceite mais a dor que você vinha carregando, Exige a saída desse mal agora, Dessa culpa que você carrega, Oh, seja honesto, Seja honesta, Para de atirar pedra nos outros, E atire a pedra no diabo agora, Porque ele é o causador desse mal que está sobre a sua vida, Saia dos caminhos, Saia com a tua falta de amor, Com a tua falta de perdão, De ato, Em nome de Jesus queimado e amarrado, Saia, saia e saia, Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, Venha fazer que agora, Somente aquilo que o Senhor pode fazer, Tem pessoas precisando aqui, Que serem curadas agora, Tem pessoas precisando aqui, Realmente ser diversas, Deixe o Espírito Santo agir, Trabalhar na sua vida, Nesse familiar meu, Meu Deus seja a proteção desse homem, Dessa mulher agora, Desse familiar, Desse comércio aqui representado, Meu Deus pela fé, Dessa pessoa, Meu Deus, Dessa outra, Que Deus vai alcançar agora, Meu Deus, Que haja paz, Que essa família aqui realmente, A casa dessa pessoa, Que me ouve, Ela tem a ser realmente, Se tornar um pedacinho do céu, Meu Pai, Lugar de paz, De alegria, De amor, De verdadeiro amor, Meu Pai, Que Deus esteja aqui, Para prosperar o Teu povo, Prospere poderosamente, As mãos, Do Teu povo, A inteligência, Meu Pai, Abra as forças, Diz a Cristo, Traga, Meu Deus, O socorro financeiro, Que cada um aqui, Que precisa, Aqui tem pessoas, Que abraçadas a fé, Meu Deus, Da santa feia, Da proteção, Meu Deus, Venha ser com ela, Venha manifestar, Tua vontade, Na vida dela, Se eu querer, Para que ela te veja, Tudo que ela fizer, Meu Deus, Que ela enxergue, E entenda, Que ela é maior, Do que o diabo, Crie nisso, Você é maior, Do que o diabo, Você precisa, Crie nisso, Porque se você, Crie nisso, Você vai entender, Que você é maior, Do que o seu problema, Nós queremos, Aprender, Te amar, Te adorar, Nós queremos, Poder nos desenvolver, Cada vez mais, Nós queremos, Que o seu trabalho, Aqui, Volte a extraordinária, Desculpa, Para a vida, Sacie a fé, Dessa pessoa, Que Deus, Experiença, Esse coração, Que está lavado, Deu agora, Com teu espírito, Vem, Fede, Para o meu Deus, Adore, Deus, Ele está trabalhando, Ainda, Eu vou, Te adorar, Quero te dizer, meu Pai, A dor é tão grande, E a dor é tão grande, E vem purificar meu ser, E vem purificar meu ser, E larga com tua importância, E larga com tua luz, E ensina a tecer, E larga com tua luz, Pra alcançar teu nome, No coração, Que eu vou voltar, E vem purificar meu ser, E vem purificar meu ser, E vem purificar meu ser, E larga com tua luz, A honra, A honra e a glória, A ti, Senhor, Vamos adorar, Senhor, buscar a Tua parte. Quero te entender, meu Pai, adoração dos anjos. Que vem purificar você, purifica-me, meu Pai. Que vem purificar meu ser, que lada em Tuas fortes, que lada em Tuas fortes. Vem virar a tecer, saudade, né? Que lada em Tuas fortes, que lada em Tuas fortes. Pra alcançar Seu bom fim. O coração, o coração, o tempo, o motor. Que vem purificar meu ser, que lada em Tuas fortes. O coração, o coração, o coração, o tempo, o motor. Que vem purificar meu ser, que lada em Tuas fortes. Meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor, que o Senhor não venha encerrando em margem do Teu Espírito, aqui em nossas vidas. E que esse povo, meu Deus, seja guardado poderosamente por Ti, assim como os familiares. Receba aí a força que vem de Deus sobre a Tua vida, seja fortalecida, em nome de Jesus, que nunca mais se dobre diante dos males que estarão aparecendo sobre a Tua vida. Mas creia que há um Deus aqui, e esse Deus, Ele é contigo. E em tudo você permanecerá. Ele é a fé o determino aqui, a bênção do Senhor, sobre a Tua vida, assim como na vida desse familiar que é representado em nome de Jesus. Amém, Deus? Amém. Graças a Deus. Alguém chegou com alguma dor, algum mal-estar, sumiu. Fala em detalhes. Legal. É isso. Então, eu estava no polígono, mas eu estava falando que aquilo que eu não quero saber como recebi, eu tinha um heifer de nome na primeira pessoa que tinha. Eu não tenho roupa de fora, que tenho que ir com a igreja, não tenho que ir com as águas. Eu tenho que ir com as águas de sensação, mas eu tenho um pouquinho de dor que eu falei assim. Não, mas todos os jovens não tinham os jovens de Moses, mas não foi assim. Então eu estava no尊 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 no尊, porque ela não deu pais, porque eu fui ficar sem. O povo estava... O povo estava acusado, estava na porta da igreja, Estava em casa e estava em casa e estava em casa. E ela disse, ela vai morar lá. Ela não vai vir que ela tem que morar no restaurante da igreja. E eu fui. Ela deu comida, passou, fez tudo, foi tira. Estava que é menos que eu estou te acusando. E eu estava fora de igreja. E eu tinha que chegar em casa onde eu fui. Aí eu fui... Está bem, está amarrado, hein? Amor, não, eu estou contigo, mulher. Obrigado, Senhor Jesus. É guerra, né? É guerra. É guerra. Está sexta-feira, não foge, não. Obrigado, Senhor Jesus. Mas alguém pode estar lá com a dor, com a angústia, com a ostação. Não, 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 não. Pastor, cheguei mal e continuo mal. Tem alguém que é assim, gente? Pessoal, vale agora e ficarem para sempre, hein? Hã? É verdade, irmão? Tudo bem? Já não, 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 está na féia? Então, senta aí, gente. Está bem, está bem, né? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.